E ontem foi realizada mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas. Na sessão de ontem, um dos assuntos debatidos foi a exclusão de professores aprovados no processo seletivo para dar aula na rede municipal. Ao todo, 18 professores foram considerados inaptos a trabalhar por serem considerados do grupo de risco para a Covid. Na sessão ordinária deste ano, vereadores apresentaram indicações e requerimentos. Entre as indicações, parlamentares cobraram mais redutores de velocidade, semáforos, melhoria nas vias públicas, debateram também sobre a contratação de uma empresa que executa a reforma na Câmara. Um dos assuntos discutidos na sessão desta terça-feira foi a respeito da convocação dos professores que passaram no processo seletivo, mas que foram considerados inaptos para trabalhar na rede municipal de ensino de Três Lagoas. Segundo o líder do prefeito na Câmara, o decreto com essas restrições, que proibia a contratação dos professores do grupo de risco para a Covid-19, será revogado. Em decorrência da polêmica a respeito da exclusão dos professores, a prefeitura de Três Lagoas decidiu cancelar o decreto 95 de 2020, que dispõe sobre o grupo de risco para a Covid-19, conforme explica o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão. O que aconteceu? Nós tivemos um processo seletivo que aconteceu em janeiro de 2020, ele foi prorrogado nesse ano e a prefeitura fez a primeira convocação. Foram 320 professores convocados e alguns foram considerados inaptos temporariamente por conta de comorbidades que estão preconizadas num decreto nosso. Então, um decreto municipal. O que acontece? Alguns desses, inclusive por conta da obesidade de grau 3 ou grau 4, assinados inclusive pelo próprio professor. Em virtude disso, eles acharam uma justiça, um ato discriminatório, preconceituoso. Nós nos reunimos, eu enquanto líder provoquei essa reunião junto com o secretário de administração e eu levei junto o vereador Issam representando a Comissão de Saúde e o Nego Breno representando a Comissão de Educação e fomos solicitar esclarecimentos junto com o Gilmar Tabone, que de prontidão nos atendeu com o seu diretor de recursos humanos, o Pedro. E lá foi levado que dos 320, 18 foram considerados inaptos temporariamente e desses, metade, menos da metade, era realmente por conta da obesidade. Só que o prefeito já tinha o sentimento de revogar esse decreto. E, para nossa surpresa, eu já tenho o teor do decreto hoje, que será publicado no Diário Oficial dia 18, revogando esse decreto, portanto, dando solução ao problema. Então, aí todos os professores que foram considerados inaptos, eles tinham um prazo de 48 horas para pedir uma revisão, que vence hoje esse prazo, e aí eles já vão ser convocados, vão ser chamados, não vão sofrer nenhum tipo de prejuízo, mesmo eles tendo essas comorbidades, mas não vai ser um fato impeditivo de chamá-lo ao trabalho. Então, foi uma parceria que nós fizemos e, como eu disse aqui, enquanto líder a gente vai procurar sempre o diálogo. Obrigado.